A casa é sua, segundo as intenções, do ITVC. Bom, a gente já falou várias vezes e vou repetir. Hoje é Dia Internacional da Mulher. E essa data aqui levanta questões sobre o longo caminho que as mulheres ainda precisam percorrer para alcançar a tão sonhada equidade em diversos setores da sociedade. O mercado financeiro é justamente um desses casos. Pois é, Toto. Infelizmente, apesar da participação feminina vir crescendo nos últimos anos, ainda segue em ritmo lento, viu? O mesmo se aplica ao número de mulheres independentes financeiramente. Além de explicar o porquê desse cenário, a gente listou aqui por que as mulheres precisam organizar a vida financeira e começar a investir, ter essa independência. E quem vai nos auxiliar nesse bate-papo é a psicóloga Bruna Aquino, a nossa convidada do dia. Bom dia, seja bem-vinda e parabéns. É verdade, parabéns. Bom dia, parabéns pra você também. Obrigada, Bruna. Bom, eu começo perguntando, né? Por que o empoderamento feminino depende da independência financeira? Sim, tá? Hoje, a dependência financeira, né? Ela é uma barreira pro empoderamento feminismo. Não que seja a única. É importante ter a independência financeira, mas não necessariamente é a única coisa que precisa pra se empoderar, tá? Porque hoje o empoderamento que ele é? Um poder individual. É o poder sobre si. E a partir do momento que a mulher, ela tem essa independência financeira, ela tem escolhas, né? Ela abre um leque de escolhas. Então, muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos exatamente por não ter essa independência financeira, né? Pensa muito, ah, mas eu tenho filho. Como eu vou sustentar meus filhos? Como eu vou sair dessa relação? Pra onde eu vou? Como eu vou dar conta? E outro ponto, né, Bruna, é que o mercado também não absorve essas mulheres. Então, elas acabam continuando dependentes desses maridos. Exatamente. A oportunidade, ela ainda é muito menor. Sim. Né? Tem pesquisas recentes que hoje, em grandes indústrias, o número de mulher é muito menor, principalmente em cargos de liderança. Então, é realmente estar muito lento esse processo da aceitação da mulher no mercado de trabalho, no mercado financeiro, tem ainda uma desvalorização. E essa coisa da mulher ter o seu próprio rendimento, né? Ter dinheiro, ser independente financeiramente, isso já é uma arma contra a violência doméstica? Sim. A partir do momento que ela tem essa independência, ela tem escolha. Ela tem escolha de ficar ou não nessa relação abusiva, né? Não que seja o único fator que vai fazer ela sair, né? Dessa violência que ela tem todos os dias. Mas é um fator determinante. E como que ela consegue reverter esse cenário, Bruna? Sim. A pessoa que não tem a independência financeira, primeiramente, é ela entender o poder que ela tem. O quanto ela é capaz. Ela é capaz de estudar, de arrumar um trabalho, de sair dessa relação, né? Por mais difícil que seja, buscar esse acolhimento. Entender que o primeiro passo, ele vai ser o mais difícil, porque é mudança. Ela só consegue fazer essa mudança a partir do momento que ela enxerga. Que ela consegue, que ela é capaz. Que vai ter barreiras, mas que vai ter esse enfrentamento também. E aí precisa de uma rede de apoio bem sólida. Exato. Porque sair sozinha é muito mais difícil. Não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Então, tem o apoio da família, né? De fora, externa. Tem o apoio de uma amiga, né? Quando as pessoas procuram a terapia, exatamente pra tomar essa decisão. Pra ter essa consciência, abrir esse leque. É isso realmente que eu quero? Porque a partir do momento que ela tem essa independência financeira, ela sabe que as coisas vão mudar. É uma coisa que a gente estava comentando, inclusive, antes de entrar no ar aqui. Não que eu seja melhor que os outros, mas o meu entendimento foi uma coisa assim, foi até egoísta. Eu queria que minha filha fosse respeitada. Então, eu a eduquei dessa forma. De que ela fosse independente financeiramente, justamente pra não sofrer nada na frente. Inclusive, hoje, ela me deu dois netos maravilhosos. Mas, uma coisa, Bruna. Essa independência emocional tem que ser criada desde a infância, nas mulheres, dentro da família e tudo mais? Sim. O correto é desde muito cedo. Já começa ali a indiferença dentro de casa. Quando o menino, ele tem mais direitos sobre a mulher. Ah, eu tenho filho homem, ele pode tudo. A menina, já não. Já é mais com restrições. Então, essa independência, tanto financeira como emocional, ela tem que começar dentro de casa. Com o pai, com a mãe. Mostrando o quanto a mulher é capaz. Ela é capaz de construir a sua vida financeira. Ela é capaz de fazer as suas próprias escolhas. Eu quero ser empresária, eu quero ser dona de casa, mas vai ser uma escolha própria. Vai ter a sua própria opinião ali. Não a questão só cultural envolvida. E quando a gente fala de independência emocional, é exatamente não depositar no outro uma expectativa particular. Então, a mulher também precisa crescer desde menina até a vida adulta, sabendo também até essa autoconfiança, essa autoestima de que sozinha ela consegue ser feliz e dona de si. Exato. Essa autoconfiança, essa autovalorização. Isso. Porque o que acontece atualmente? A gente espera muito que as pessoas nos valorizem. Mas em que momento nós estamos valorizando? O momento que ali está vendo as diferenças ao nosso redor, mas está aceitando, mesmo sabendo que existe essa diferença, né? Ah, mas ele só... Vamos pegar um exemplo de violência doméstica. Ah, mas ele só me empurrou, ele só me falou algo verbal. Você está aceitando isso naquele primeiro momento. É verdade. Então, a gente quer ser valorizada, a gente quer ser reconhecida, mas aceita vários pontos, né? Então, ela tem que começar sim dentro de casa, mostrando que tem a independência emocional e que a partir da emocional vai construir a financeira, vai construir todos os outros aspectos. Por quê? Bruna, pode concluir, desculpa. Eu sei que eu sou capaz de mim. A partir daí se fortalece, né? Para tudo isso. Uma vez eu li um livro que citava... Um trecho dele me marcou para sempre. Que você tem o amor que acha que merece ter. É isso mesmo, então? Sim, exato. Eu sempre falo para todas as minhas pacientes mulheres, né? Que hoje nós temos uma demanda muito grande de problemas no relacionamento, abuso psicológico, né? E eu sempre falo, a gente só aceita aquilo que a gente quer aceitar. A partir do momento que as pessoas, seja no trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento, nos dá pouco. E nós aceitamos isso, então vai tendo só pouco. Não vai aumentar, não vai crescer. Porque nós mesmos estamos aceitando isso. E olhando para a história, a evolução foi grande, né? Porque antigamente nem esse ai poderia ser dito. Era simplesmente suprimido, né? Então isso tem que ser valorizado de uma forma incrível. Tem que colocar para fora mesmo. Falar, olha, eu não vou aceitar. Isso não deve ser dessa forma. As mulheres têm o mesmo padrão, o mesmo nível do que os homens. No caso, né? Isso, eu acho que esse é o poder, né? Esse é o empoderamento verdadeiro. Sim, é o poder individual, né? Ela conseguir enxergar que ela é capaz, né? Sim. Porque culturalmente já foi imposto o quê? Que a mulher tem que ser submissa. Aham. E a função inicial é ser dona de casa, é ser mãe. É servir. Isso, é servir o próximo. Ô Bruna, e por que é tão difícil a mulher dela acreditar em... Não para todas, né? Mas muitas, né? A maioria delas tem essa dificuldade de construir uma boa autoestima e conseguir ter essa valorização primeiramente partindo dela. Sim. Primeiramente o que acontece? Já começa com crenças limitantes dentro de casa, né? Que foi o que o Totó, ele deu o exemplo aqui de trazer essa independência para a filha dele. Já começa dentro de casa a colocar limites, né? A colocar barreiras na mulher, na criança ali quando está em processo de formação. Isso gera o quê? Uma insegurança, né? A partir do momento que ela é insegura, o pensamento o tempo todo é o quê? Eu vou falhar. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de ter a minha independência financeira. Eu não sou capaz de não ter um relacionamento onde eu tenha ali uma dependência emocional ou afetiva ou o que seja. Então, começa desde muito cedo através do quê? De inseguranças, de erros, né? Ah, erratar isso na vida adulta é mais difícil. Isso. Errou uma vez. Você sente ali fracassada o resto da vida. Então, tem que desconstruir, né? Tem que ressignificar e entender o quê? Que é normal as mulheres errar. É uma batalha. É uma batalha muito difícil, mas que tem que ter essa segurança. De que não é porque errou lá atrás, de que tem crenças limitantes lá de trás, que lá na frente tem que ser dessa mesma maneira, né? Então, tem que fazer essa mudança desde muito cedo. Uma última pergunta para a gente encerrar. Você acredita, então, que a independência emocional e a financeira são essenciais para a construção de um relacionamento amoroso saudável? Sim, tá? Não que sejam os únicos fatores. Únicos pilares. Isso. Mas, sim, é muito importante ter essa independência financeira. Porque, a partir do momento que está numa relação que ela não está se sentindo bem, está sendo abusiva, ela tem escolhas. Tá? E, a partir do momento que tem a independência emocional também, que não depende emocionalmente do outro, é muito mais fácil para sair de uma relação. Sim. Então, é pilares extremamente importantes. E, a partir do momento que tem a independência emocional também,